O Instituto Estatual de Desenvolvimento da Educação Profissional IDEB está com inscrições abertas para o curso da Escola Móvel de Frigorífico e Psicultura, situado na subprefeitura de Enriqueves. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de março no site do Instituto, no qual consta todas as informações do curso. Segurança nas operações frigoríficas, instrução, também na inspeção sanitária de carnes e suínos e também atendimento ao público. Adir um dia importante para o município de Enriqueves, mais uma etapa, o investimento do governo do estado de Rondônia e vocês fazendo parte dessa história, contribuindo com o crescimento do estado. É verdade, nós estamos aqui numa missão com o senhor governador, o coronel Marco Rocha, que é o atendimento a todos os municípios. Ele fez um trabalho muito voltado ao município e esse município foi um município que houve uma prioridade pela importância que ele tem em todo o contexto do estado de Rondônia. Então, é muito importante essa presença daqui. Então, nós estamos aqui representando o nosso governador para trazer esse curso, essa unidade móvel de piscicultura e frigorífico, que vai agregar valor às atividades fabrisas, ao emprego, à questão social do município. São três cursos, né? Exatamente. Nós temos nessa unidade, ela vai ficar aqui com os cursos, estão abertos, inclusive, no site do governo do estado. Nós temos três cursos aqui, um voltado para a questão sanitária da área frigorífica e a outra questão sobre as questões frigoríficas, né? Vai ter manejo, questão de segurança, pode verificar que toda a infraestrutura necessária são espaços maker modernos para poder aprimorar tanto a questão do pescado, como a questão também da bovinocultura, da suinocultura, mas voltado para a questão do processamento. A questão da segurança no processamento e manejo dessas práticas que são desenvolvidas nesses ambientes, né? Que são, tem alguma dificuldade pela forma de risco que eles correm, né? Porque mexem com facas, tudo muito cortantes. Então, essa é uma segurança que vai trazer. E a outra questão também que eles aprendem aqui, a toda a questão da segurança de como deve se portar no ambiente de trabalho, né? Os riscos vão ser todos eles sinalizados de acordo com a prática, o professor, o nosso instrutor, ele vai demonstrando como isso deve acontecer no contexto. E junto com essas formações, deverão um total aí de seis turmas aproximadamente, deverão passar por essa unidade móvel, nós vamos agregar valor a esses formandos, um curso de atendimento ao público. Porque em todos os ambientes nós precisamos ter pessoas preparadas para esse ambiente. Então, são cursos, assim, extremamente importantes, mas a gente não fica só na especificidade da ocupação em si, entendeu? Nós também agregamos outro valor como atendimento, que em todo lugar nós temos que ter um bom atendimento, inclusive no setor fabril. Bom, pelo que você vê, é um combo completo. É um combo completo, então nós vamos trabalhar aqui essa semana e o município já esteve conosco, estamos tendo um apoio total das secretarias, né, que está nos apoiando aqui. E esse momento nós vamos ficar aqui até o final do mês, começa com essa atividade do governo, desse atendimento, esse atendimento itinerante em todos os municípios, e nós vamos ficar aqui com essa atividade até o final do mês. Bom, vocês estão observando as imagens, você falava sobre a questão do... Aqui foi criado, é como se fosse realmente um frigorífico, é impressionante, né? Vocês montaram uma estrutura, a pessoa vai viver a realidade na prática aqui. Exatamente. Essa aqui, hoje nós estamos falando muito em espaços maker, né? Nós temos espaço maker aqui de última geração. Essas unidades móveis, todas elas têm acessibilidade, elas têm acessibilidade, a pessoa que tem uma limitação motora, ela também pode fazer esse curso aqui. Todos os equipamentos aqui, eles estão montados com dispositivo de segurança. Então, mesma questão que vai fazer os cortes, né, ele tem toda uma questão, as máquinas podem verificar depois, todas elas têm dispositivo de segurança. Então, nós temos uma estrutura preparada, com tecnologias avançadas, está essa unidade aqui, mas já esteve outra unidade também nesse município, e todas elas comportam da mesma, com o mesmo rigor, a mesma importância que nós temos para o desenvolvimento socioeconômico. Então, não é porque a pessoa, a dificuldade, o fato da pessoa ter uma limitação, não quer dizer que ela não possa vir fazer, ela pode vir estudar conosco também. E eu quero também reforçar que são cursos gratuitos, né? São cursos gratuitos, a pessoa pode fazer inscrição no site do governo do Estado, tem a própria Secretaria, a Secretaria da Agricultura, ela está com todo o apoio aqui para poder nos atender, e pode, inclusive, nos ajudar, até quem não tem uma condição de fazer no celular ou no computador, a própria Secretaria está à disposição, ou até aqui dentro, na própria unidade móvel, ter um apoio para pessoas que não têm condições de acessar pela internet. Qual o sentimento de fazer parte de um projeto grandioso desse? Olha, é uma alegria muito grande fazer parte de um projeto vitorioso, porque esse é um projeto muito vitorioso, porque nós saímos da acomodação de esperar o aluno aqui. Então, nós estamos indo onde está a necessidade. Então, temos identificado todas as necessidades dos 52 municípios e todos esses investimentos feitos pelo governo do Estado com recurso próprio, nós não tivemos apoio de nenhum outro, esse recurso próprio do governo do Estado. Então, levantamos as necessidades e a partir dessas necessidades foi feito esse investimento. Então, para nós, um sentimento de muita alegria não é de trabalho, é de alegria de estar fazendo aquilo que a necessidade, que a nossa população precisa, que o desenvolvimento precisa, que o social precisa. É dessa forma que nós estamos trabalhando, nós fomos orientados assim e assim procedemos. Bom, nós temos a pecuária que é muito forte no Estado. O Estado realmente é agro. A piscicultura cresceu de forma estrondosa no Estado e a região do Vale do Jamari se destaca. Nós estamos aí realmente preparando esse mercado de trabalho. Exato. O agro, que é o nosso maior segmento econômico, o nosso, quando o aporte de recursos para investimentos foi exatamente pensando no agro. Nós temos duas unidades hoje voltadas para a questão do agro, que é a nossa unidade móvel de máquinas agrícolas, mecânica de máquinas agrícolas, que já esteve aqui, como você mesmo disse, e essa aqui de piscicultura. Essa piscicultura, na verdade, é que nós trabalhamos a questão do processamento. Nós trabalhamos aqui, a unidade toda, ela preparada para o processamento do pescado e processamento da questão da bovinocultura ou suinocultura. Então, elas são preparadas para isso. Nós não temos um curso aqui de charcutaria, que mesmo com a questão da segurança, nós trabalhamos demonstrando em cada processo como deve proceder a questão da segurança. Então, esse foco de trabalhar focado na questão da necessidade, porque nós estamos pensando nas pessoas que podem empregar-se, nas pessoas que às vezes montam seu pequeno negócio, temos aí condições, e o governo do Estado tem investimento, tem outras políticas que podem apoiar o investimento, a pessoa montar seu pequeno negócio. E as pessoas que têm apoio na necessidade de empregar-se. Aqui na questão da piscicultura, nós já estivemos aqui, inclusive, levantando junto, na época, a uma dos frigoríficos de peixes, nós estivemos trabalhando com ele para ver que tipo de necessidade eles tinham para empregar-se. Então, nós temos tudo isso mapeado. Nós temos mapeado a necessidade de 252 municípios, com base na potencialidade, na demanda de mercado e a necessidade de capacitação. Parabéns. E a sua mensagem à região do Vale do Jamarim? Chamar as pessoas para vir fazer o curso, é uma oportunidade, aqueles que precisam. E temos outros cursos também. Basta entrar no site do governo e entrar na pasta do IDEP, ele vai aplicar todas as necessidades. São inúmeros cursos que estão à disposição, são cursos gratuitos que as pessoas fazem. ela vai dispor apenas do seu tempo e da sua competência para ser aprimorado. É isso. Venham estudar conosco. Obrigada. Um abraço. Silvana, um dia importante para o município de Ariquemes, mais uma etapa e preparando realmente mão de obra para o mercado de trabalho. É o que o mercado de trabalho carece? Sim, é o que o mercado precisa. Nós estamos trazendo aqui uma novidade, a unidade móvel de frigorífico e piscicultura, com cursos presenciais. Estamos disponibilizando aqui até amanhã, estará aqui o professor e o instrutor oferecendo, apresentando quais são os cursos aqui, presenciais, que acontecerão a partir do dia 1º. Agora, as inscrições são remotas, são online. Se você tiver dificuldade, ele estará aqui para ler ao CLA e tirar dúvida com relação ao aprendizado. E também o mínimo, vamos lá, idade para ingresso. 16 anos, escolaridade fundamental, incompleto, quer dizer, está disponível para todos. e ter o acesso à internet. É só isso, é tranquilo. Faça a sua inscrição remota. Então, atenção, atenção. Idade mínima a partir do 16. Tem que ter 16 completo. 16 anos completo, porque manuseia com material cortante. Mas a escolaridade é fundamental e incompleto. Vale salientar que as inscrições, repetindo, vai até que dia? Vai até o dia 30. As inscrições estão abertas até o dia 30. O curso começa dia 1º de abril. E nós temos aqui atendimento até amanhã, o dia todo. Agora, eu fico encantado com a estrutura aqui, realmente. É como se estivesse em um ambiente de trabalho. É algo realmente fantástico. As pessoas vão se encantar. Sim. Nós temos aqui um espaço maker de última geração, com tudo como se estivesse realmente no próprio ambiente de trabalho, local fechado, esterilizado, com ambientação... Primatizado. Primatizado. Então, tudo preparado para te receber. E nós temos também novidades. Fora esse curso, nós temos outros cursos remotos no site, que estão disponíveis para toda a população. E, principalmente, o pessoal daqui de Ariquemes. Estão vendo as imagens, né? Mas, dessa unidade, quantas unidades dessas vocês têm? Nós temos seis unidades. Seis unidades. São os mais diversos cursos, então? Nós temos cursos na área de imagem pessoal, nós temos cursos na área de mecânica de motos, nós temos de máquinas agrícolas, cursos na área de gestão, também tem vários cursos na área de gestão. Nós temos também a unidade móvel de informática. Ah, e a grande novidade é a unidade de informática e de mecânica de motocicletas. Agora, tem a dimensão de quantas pessoas já foram preparadas, já passaram, foram atendidas? Bom, no ano passado, nós tivemos atendendo mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas? 30 mil pessoas, sim. Nos diversos eixos tecnológicos da aprendizagem. E nas unidades móveis, nós atendemos mais de 5 mil pessoas. Há um sentimento muito de satisfação de ver, poder contribuir com essas pessoas, preparar elas para o mercado de trabalho. Olha, nos dá muita alegria a gente trazer diferença para a vida das pessoas. Nós temos vários empreendedores, nós já temos pessoas que abrirem empresas, nós já temos pessoas inseridas no mercado de trabalho com a capacidade, com tudo que nós oferecemos no IDEP. Mas dá certo a sua mensagem à população de Ariquemes? Olha, oportunidades a gente não pode perder. Venha, faça sua matrícula, traga um diferencial a você que já trabalha no ramo. É importante você agregar novos valores, novos conhecimentos. A você que está buscando uma nova ocupação, venha, aproveite essa grande oportunidade que está sendo oferecida a você. Vale salientar que as vagas são limitadas, né? Olha, nós temos pouquíssimas vagas. Para cada curso são somente 25 vagas. Então, é necessário que você venha logo, não perca essa oportunidade. Vamos ter um papo com o Antônio Marcos, secretário municipal de Agricultura, recebendo a equipe do IDEP aqui no município de Ariquemes. Nós temos aqui uma unidade móvel fantástica. Eu fiquei encantado com a estrutura, realmente. É um grande investimento e, realmente, foi um tiro certeiro que é preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Isso. O município de Ariquemes, sempre pensando na nossa população, a prefeita Carla Redano fez esse convite ao IDEP, prontamente o governo do estado atendeu, para trazer essa carreta móveis de cursos. E aqui com a Secretaria de Agricultura, estamos dando esse apoio para capacitar a mão de obra. Hoje, o município de Ariquemes é o maior produtor de peixe de cativeiro, na piscicultura. E esse estranhamento veio de encontro com essa grande produção de preparar pessoas para trabalhar o pescado, onde aqui é um curso de preparação de mão de obra, que hoje as pessoas já vão no mercado, eles já estão comprando aquele peixe bandeado e com um diferencial, hoje é sem espinha, porque para facilitar para a criança comer, para aquelas pessoas mais idosas, aquela pessoa mesmo que quer ter uma maior praticidade. Esse trabalho, então, ele vem de encontro com a nossa população, essa geração de emprego e renda. O outro curso interessante que tem nessa carreta é a preparação para trabalhar com carne, com açougueiro. Então, é um curso especial, é um curso essencial que tem desse trabalho. Então, a Secretaria de Agricultura vem nessa parceria com o IDEP, com o Verde de Cidade de Rondona, sempre trabalhando de parceria com o nosso município e parabenizar a equipe aqui do IDEP que está trazendo esse treinamento à nossa população. Você ficou responsável para arrumar o suíno, os peixes. Isso, nós vamos estar trabalhando nessa parceria com eles, trazendo esse peixe, porque nós vamos agregar mão de obra. O produtor, ele vai vir também fazer o curso. Ele tem que aprender, na prática, a cortar o pescado, a fazer a filetagem, a fazer a banda de peixe. E isso é o que o produtor precisa. E o suíno, a mesma coisa. Nós temos que agregar valor lá com o produtor rural para ele trabalhar com esse corte do suíno, ele aprender a cortar, ele entregar esse material quando ele abrir a sua água indústria de suíno e de peixe, ele ter todos esses cortes de forma precisa. Então, como todas essas cadeias vêm crescendo no município, nós temos que preparar essa mão de obra. Agora você vê, agora há pouco, como se citou também, algumas informações. É um combo completo, viu, Antônio? A gente observa se citando ali. Nós temos ali o preparo, a aula, tem até a questão de segurança. Quer dizer, a pessoa sai com um combo completo, não é um curso só, não, é completo. Isso. Ele vai aprender todas as partes. E o mais interessante aqui é a segurança do trabalho. Todos os maquinários, todos os equipamentos, está dentro de segurança. todos os equipamentos. Então, ele vai saber manusear tanto a carne, aquele processo, como ele vai saber manusear as ferramentas e com segurança. Porque não adianta só a pessoa trabalhar. Ele tem que ter segurança do trabalhador também, que é o caso aqui, que é essa mão de obra que nós vamos estar preparando. Bom, e você, com um olhar clínico, né, Antônio Magno, nós temos a questão da piscicultura, que realmente ganhou muita força, a região do Vale de Amaria é diferenciada, a questão da pecuária também, e a suinocultura também. Isso vem crescendo. Nós, a Secretaria de Agricultura, está até com um projeto para alavancar, fomentar a suinocultura no município. Enfim, todas as criações, né, que o foco do município já vem, cresceu bastante a piscicultura, a bovinocultura. Hoje, a suinocultura, ela vem crescendo, até porque a Secretaria de Agricultura adquiriu máquinas para colher grãos, né, para o produtor rural. Então, com isso, facilita para o produtor ele produzir suínos e produzir aves. É, todos aqueles, aquele desenvolvimento que o município vem se fazendo e vem desenvolvendo a cada dia. Então, o município de Ariquemes vem incentivando o produtor rural, dando apoio ao produtor, às agroindústrias, à industrialização do produto, para que ele consiga desenvolver, comercializar e obter rentabilidade em sua propriedade. Sua mensagem? A minha mensagem é que as pessoas venham, procuram, se inscrevam aqui nos treinamentos para que ele possa ser capacitado com mão de obra qualificada no nosso município. Legenda Adriana Zanotto